SÓLIDOS COMPOSTOS Os sólidos compostos são criados pela união de um ou vários sólidos com as operações boleanas, Union, Subtract e Intersect. Adicionalmente, os comandos Fillet e Chamfer também podem criar sólidos compostos. Veremos neste modelo de uma porca o uso e algumas vantagens dos sólidos compostos. Iniciamos criando uma ranhura adicional. Criamos um bloco que define o material a remover. Clicando duas vezes no sólido, observamos as propriedades do bloco. Podemos observar que a propriedade Record History está definida como padrão em Record. Subtraímos o bloco da porca e veja o resultado. Se clicamos no sólido, aparecem os grips de modificações da geometria. Neste caso, só temos um grip central. Mas, se clicamos com a tecla Ctrl, pressionada, aparecem os grips do bloco original que criou a ranhura. Podemos editar este bloco e modificar a geometria. Esta edição é possível pela funcionalidade de sólidos compostos do AutoCAD. Neste outro exemplo, temos diferentes sólidos que são a base para criar uma manivela. Mas eles ainda são sólidos independentes. Observem nas propriedades do sólido que, por padrão, o histórico é mantido. Usaremos os comandos Union e Subtract para finalizar a geometria. Primeiro somamos estas quatro peças. Agora, elas são um único sólido. Para fazer o furo central, devemos subtrair o cilindro. Usamos o comando Subtract. Com esta operação, a manivela está quase pronta. Na parte superior, devemos definir um corte inclinado. Criamos inicialmente o volume que vamos retirar do plano de trabalho mostrado. E usamos o comando Subtract novamente para tirar o material. Já temos a manivela criada. Quando clicamos nela, visualizamos um único grip do sólido resultante. Mas, se clicarmos usando a tecla Ctrl do teclado, podemos ver todos os sólidos que criaram a manivela e os seus grips de edição. Podemos, por exemplo, editar o diâmetro da esfera arrastando, ou o diâmetro da furação central arrastando seus grips. Em resumo, o AutoCAD permite manter o histórico de criação de sólidos e ter o benefício de, posteriormente, poder editar a geometria, modificando cada um deles independentemente. Para usar o recurso, devemos selecionar com a tecla Ctrl pressionada. Aprendemos nesta aula as vantagens de manter o histórico de sólidos compostos e a flexibilidade que este recurso oferece para o usuário.